Um insider alemão entrou na jogada e revelou várias informações a respeito do futuro da franquia Resident Evil. Nasce uma estrela no mundo dos insiders, para o nosso desespero. Pro meu, no caso, né, porque a galera tá on fire compartilhando as coisas dele, enfim. Olá, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar das supostas informações que o insider alemão chamado Screen Fire teria trazido em seu canal do YouTube durante uma live. Diz que ele hablou muito, revelou tudo, assim, ele abriu a caixa de Pandora da Capcom, falou assim, que se lasque a Capcom, eu vou compartilhar tudo com vocês aqui, porque eu sou um herói, vou contar tudo que eu sei. E aí ele falou sobre Resident Evil 9, falou sobre remakes, foi além, ele falou até mais. Ele contou várias coisas, vários babados de bastidores da Capcom. E a gente vai conversar sobre tudo isso. Antes, claro, eu vou te pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, compartilhar com seus amigos essas informações, que o Screen Fire já compartilhou, já tá compartilhado. Então agora você pega o link desse vídeo, manda pro seu amigo. E, gente, quando eu peço like, é porque realmente a plataforma YouTube, ela exige o like pra que ela recomende o vídeo pra mais pessoas, tá bom? Então, por isso que a gente pede. Não é porque a gente quer ter o nosso ego amaciado, tá, gente? A gente pede porque o algoritmo, sabe? Aquele tal de algoritmo que tanto falam. Então, gente, o algoritmo, ele meio que fala assim, ó, quanto mais like, mais comentário, mais engajamento, mais compartilhamento, mais o vídeo vai ser indicado pra mais pessoas, e assim o conteúdo se torna mais relevante. Então, por isso que eu peço a sua inscrição, seu like, seu comentário, seu compartilhamento, etc e tal. Compartilhe esse vídeo igual a galera tá compartilhando as informações do Insider Alemão. Cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Antes, eu quero só situar vocês de quem que é esse novo Insider Alemão que está despontando aí no mundo e tá hablando muito, ele tá contando tudo que ele sabe, e aparentemente ele sabe muita coisa, né? Ou não também, tá? Vamos lá. Esse cara é o Screenfire Germany, e as informações que ele colocou, ele colocou numa live no seu canal de YouTube, e aí um cara que é alemão, que é o Piggy on the Block, é o número 1 Piggy on the Block, ele fez um compilado dessas informações lá no Reddit, né? Que tem um canal de Reddit que é pra leaks e rumors, ou seja, vazamentos e rumores do mundo dos games lá no Reddit. Então o cara pegou todas as informações e ele compilou aqui, ele fez uma listinha de todas as informações que o Screenfire Germany aparentemente sabe, e que ele hablou muito numa live no seu canal. Essa pessoa que assistiu falou que é alemã, e que as informações foram nessa live no dia 12 de maio, tá? Então só agora, um mês depois, que a coisa começou a se espalhar, tipo, do seu canal do YouTube para o mundo, tá? E aqui a gente tá aqui no Brasil comentando, apesar que muita gente já comentou aqui no Brasil sobre isso. Bom, enfim, vamos então comentar a respeito das informações. E ele começou falando aqui, ó, na lista sobre Resident Evil 9, tá? Então a gente vai entrar aqui nas informações. Eu vou ler pra vocês o que, exatamente o que foi dito aqui nesse compilado do Number One Pig on the Block. E ele falou que também tem muita coisa que ele não sabe até onde é, tipo, vazamento, e até onde era especulação do nosso querido Insider, tá? Então eu simplesmente vou ler e aí vocês acreditem ou não por sua conta e risco. Vocês sabem o que eu penso de Insider. Eu já me iludi muito com Insider no passado. Então assim, eu fui, eu tava. Eu já fui essa pessoa. Então eu caí na real de que tinha muita porcaria no meio, sabe? É o famoso assim, 5% é real. 95% é mentira, sabe? E é coisa tipo assim, que a pessoa inventa, especula, teoriza, só que ela faz de um jeito ali que dá a entender que ela sabe alguma coisa. No fim, gente, muita dessa galera quer biscoito. De acordo com ele, Resident Evil 9 começou a ser desenvolvido como um jogo multiplayer em 2016 barra 2017 e o desenvolvimento foi reiniciado no final de 2018 e esse aspecto multiplayer dele teria sido abandonado. Que o Leon é o principal personagem desse jogo, ele é o protagonista do jogo e que, além do Leon, a gente vai ter a Jill pra apoiá-lo como uma parceira. Semelhante ao que a Sheva foi para o Chris no Resident Evil 5. Então vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui primeiro. Duas coisas, gente. chutar Leon e Jill em Resident Evil 9 não é você saber absurdamente alguma coisa, tá? A gente sabe que Leon geralmente é potencialmente, na verdade, ele é potencialmente um protagonista de um futuro jogo de Resident Evil. Sabe aquele, quando você vai fazer vestibular, que falou assim pra você, chuta na C. Sabe por que chuta na C? Porque uma grande parte das questões vai ser a C. Que é aquela do meio, sabe? Então existe essa lenda urbana de que quando você não sabe no vestibular ou numa prova, você chuta na C e que você tem uma grande chance de acertar, de ter sucesso no seu palpite. Então quando você fala que o Leon vai ser um futuro protagonista de um jogo, você já tem pelo menos 50% de chance de você acertar, porque ou é ou não é. Tá bom? E ultimamente a Capcom tem revezado muito, né? Leon, Chris. Chris e Leon. Leon, Chris. Como o Chris tá um pouco saturado, porque eles usaram o Chris no set e no village, a chance de você ter o Leon como o próximo protagonista de um jogo é muito alta. Tanto que antigamente, antes do 8, se falava assim, ó, jogo ímpar é protagonizado pelo Chris. Jogo par é protagonizado pelo Leon. 4, 6, tanto que se esperava que o village, o 8, né? Antes de falar de village, que o 8 fosse ser com o Leon. E aí jogo ímpar, a gente tem o 5, tem o 7, que tem o Chris, ele não é um protagonista, mas ele tá ali. Ele já apareceu no 6 também, porque o 6 foi uma, meu Deus do céu, foi a festa da salsífia, né? De Resident Evil. E como pulou e o village teve o Chris, então agora tem que ter o Leon, não é? Já que eles estão intercalando, agora tem que ter o Leon. A gente teve Resident Evil 4 Remake, foi um jogo de muito sucesso, com o Leon, né? Então agora faz muito sentido a gente ter o Leon como um protagonista do Resident Evil 9. E vamos ser sinceros, você jogar a Jill a essa altura do campeonato, depois de Resident Evil, Ilha da Morte, você pegar e falar, a Jill vai ser a protagonista junto com o Leon, também é bem chutar safe, né gente? Porque a última fala, gente, eu falo isso várias vezes, eu quero que entre na sua cabeça, tá bom? A última fala de Resident Evil, Ilha da Morte, que foi a última animação que a gente teve em 2023, foi literalmente o Chris olhando pra cara da Jill e falando, bem-vinda de volta, Jill. Então assim, existe uma grande chance da gente ter a Jill de volta. Isso não é falar, tipo, um absurdo. Se ele virasse e cravasse assim, eu falo pra vocês que a protagonista de Resident Evil 9 não será a Jill, não será a Leon, não será a Rose, não será a Ethan, vai ser a Sherry, vai ser a Sheva. Caraca! Aí sim eu falava, mano, o cara é brabo, ele tá cravando aqui, esquece Leon, esquece Jill, vai ser Sheva Lomar, Sherry Birkin, aí eu botava fé. Aí, tipo assim, óbvio que provavelmente não vai ser, tá gente? Muito provavelmente vai ser Leon ou vai ser Jill, entendeu? A Capcom já testou personagem novo, personagem antigo, anteriormente, e vai ser ou Leon, ou Jill, ou Chris. Não tem muito pra onde fugir, gente. Vai ser uma dessas três opções. Então, não é que, meu Deus do céu, a pessoa sabe absurdamente. São padrões. São padrões que a Capcom segue e quem acompanha a frangia Resident Evil sabe, conhece esses padrões. E aí, ó, tem um plot twist aqui, ó, porque no ano passado, em agosto do ano passado, o Andy, Andy, eu não sei falar o nome dele, porque ele é alemão, então se fosse americano seria Andy. Como é um alemão, pode ser Andy, né? Ele recebeu informações de que a Jill teria sido cortada do Resident Evil 9, então ela já não seria mais essa parceira do Leon. E que o jogo será lançado no primeiro trimestre de 2025, ou seja, janeiro, ou janeiro, ou fevereiro, ou março. E aí, o Screen Fire barra Andy barra Insider Alemão, eu gosto do nome Insider Alemão, eu acho que é mais legal. O Insider Alemão teria revelado também coisas a respeito de remakes, sobre os futuros remakes aí de Resident Evil, porque a gente sabe que a Capcom, além de estar desenvolvendo um jogo novo, ela sabe que remake dá dinheiro, então ela está tipo assim, vamos revezar nas duas coisas aí, tá? Por mais que a gente esteja desenvolvendo um jogo novo, sempre vai ter um remake nos planos ali, tipo, vai ter, nem que seja uma pré-produção, ou jogos até sendo desenvolvidos paralelamente, a gente sabe que a Capcom desenvolve vários jogos ao mesmo tempo, né? Então vamos falar aqui das informações a respeito de remakes. de acordo com o Insider Alemão, pouco ou nenhum conteúdo cortado para os próximos remakes devido aos orçamentos mais elevados do que o Resident Evil 2 ou o 3 remakes, ou seja, o que ele quer dizer é, a gente vai ter menos 3 remakes de coisa cortada e mais 4 remakes de coisa a ser até expandida, de conteúdo a ser expandido nos futuros remakes, tá? Então a gente, a gente já viu que a Capcom aprendeu com o Resident Evil 3 remake, porque no 4 remake ela acertou muito. A Capcom no 4 remake foi maravilhosa. O 2 remake cortou pelo menos metade do jogo original, que a gente já falou muitas vezes aqui sobre isso. A gente tem 4 campanhas A, a gente não tem mais A e B, A e B. A gente tem 4 campanhas iguais, porque não tem inimigos, boss, né, boss entre o jogo ali, sendo intercalados entre Leo e Claire. Gente, eu não vou me repetir aqui sobre Resident Evil 2, porque senão a gente vai levar meia hora só falando de Resident Evil 2 remake. Tem vários vídeos no canal onde eu falo sobre isso, tá? E a gente tem o 3 remake que cortou muita coisa, né, a gente tem, não só cortou, mas mudou pra pior muita coisa, tá? Então, a Capcom aprendeu com esses erros, com esses probleminhas, e o 4 remake foi um jogo incrível, digo com muita segurança, mas assim, eu encho a boca pra falar. Resident Evil 4 remake é muito melhor do que o 4 original, muito melhor. Ele pegou o 4 original e ele melhorou, ele pegou o Leon, insuportável, do 4 original e a melhorou, melhorou o Leon, sabe? Então assim, pra mim, isso é um grande avanço. E é óbvio que os próximos remakes vão ser muito mais Resident Evil 4 remake do que Resident Evil 3 remake, porque a Capcom aprendeu a lição, porque remake vende, ou seja, dá pra aumentar o orçamento desse jogo, dá pra gente fazer mais com esses jogos aqui, vale a pena investir neles. E aí ele também falou aqui ó, Resident Evil 1 re-remake, ou seja, um remake do Resident Evil 1 remake, está sendo discutido, mas não está em desenvolvimento até esse momento, né, tipo, a Capcom não está mexendo ainda no Resident Evil 1 remake. Está nos planos, né, está ali, né, na lista de pendências da empresa, mas eles não começaram a fazer ainda. Resident Evil 5 remake é um tema quente, né, tipo, é um assunto sensível e a Capcom USA, a Capcom americana, estaria preocupada com a controvérsia do racismo, já a Capcom Japão estaria menos preocupada com isso e que eles querem refazer o Resident Evil 5, mas não tem certeza de como e nem de quando, ou seja, Resident Evil 5 não está em desenvolvimento ainda. Aí, ainda nesse assunto, gente, da Capcom USA, ele disse o seguinte aqui, a Capcom USA tem uma palavra a dizer nas decisões criativas, ou seja, tipo, o que a Capcom USA fala é levado em consideração. Gente, eu juro que, assim, parece que, sabe aquele conteúdo, assim, alguma coisa for dummies, do tipo assim, tipo, conteúdo pra gente burra, falando óbvio, apesar, gente, apesar da Capcom ser uma empresa japonesa, a gente vive num mundo globalizado, ela vende pro mundo todo, ela não vende só dentro do Japão, ela precisa das vendas do mundo todo, então é óbvio que a Capcom e o USA tem peso nas decisões criativas, a Capcom Japão, a Capcom Europa, a Capcom América Latina, a Capcom Mundo tem peso nas decisões criativas, porque é uma empresa que vende pro mundo inteiro, a globalização existe pra isso, entende? Então, assim, tudo que é falado no mundo, tanto que a Capcom, ela tem, ela recentemente ela abriu uma, uma filial, não é uma filial, mas uma representação na Arábia, então é óbvio que tudo que é falado no mundo tem peso dentro do desenvolvimento dos jogos hoje, porque a gente está num mundo globalizado, a Capcom não vende só pros Estados Unidos, só pro Japão, ou só pra Europa, ela leva em consideração tudo, tudo que é falado em todos os lugares, porque ela tem representação em vários lugares, tá? E aí, esse negócio do Resident Evil 5 Remake. Já falei o que eu acho sobre Resident Evil 5 aqui, eu fiz um vídeo onde eu leio aquele artigo horroroso da IGN, sabe? Em que eles falam que Resident Evil 5 é um jogo, eles cravam que Resident Evil 5 é um jogo racista, e a gente sabe que Resident Evil 5, o tema dele nunca foi ser racista, muito pelo contrário. A gente tem ali empresas fazendo coisas horríveis na África, e obviamente o recado do jogo é essa empresa que está fazendo isso, ela é ruim. Este cara que está fazendo isso, ele é o vilão, é óbvio, é maniqueísta, mas enfim, voltando aqui a Resident Evil 5 Remake, nessa questão de tipo, a Capcom vai fazer, a Capcom não vai fazer, a minha câmera vai focar, minha câmera não vai focar, não é linda, obrigada, vamos trabalhar, obrigada. Entrando nessa questão, gente, de vai ter ou não vai ter um remake do 5, vai ter. E assim, cara, eu não preciso ser insider para saber disso, vai ter, a Capcom vai tratar com mais sensibilidade vários temas a respeito disso, vários aspectos a respeito disso, só que eu tenho certeza que o Resident Evil 5 Remake não é o próximo remake, por quê? Porque a gente já falou em outras ocasiões aqui, antes deles tratarem essa rivalidade, Chris vs. Wesker, que é um dos temas centrais do Resident Evil 5, aliás, é o tema central e tudo que acontece ali na África, Tricell, Uroboros, são coisas que vão, estão em volta ali, estão orbitando ali, em volta dessa rivalidade, você precisa primeiro contar da onde veio essa rivalidade, então eles precisam, a gente precisa, a Capcom precisa dar um passo para trás e precisa recontar com o de Verônica, que foi o que acendeu, porque, gente, assim, vamos lá, a briga entre o Chris e o Wesker começou no Resident Evil 1, sim, só que no 1, o Wesker foi dado com o morto, você não tem rivalidade com gente morta, sabe, você tem rancor, aquele maldito, antes de morrer, me traiu, traiu a organização, um monte de gente morreu por culpa dele, só que no 1, o que virou é que ele voltou, então ele está vivasso, ele está vivinho da Silva, mais vivo do que nunca, e aí sim, essa rivalidade, ela foi potencializada, ela reacendeu, ela praticamente nasceu ali, tem a questão do rancor, mas a rivalidade, ela aconteceu no Code Verônica, então, tem que ter um remake do Code Verônica antes, e a Capcom sabe disso, a Capcom não é burra, gente, sabe, a Capcom, a gente fala, parece que a gente está falando de que a Capcom é uma empresinha de fundo de quintal, e a minha câmera não quer me ajudar, sabe, até a câmera está revoltada, até a câmera está querendo desmaiar, sabe, então assim, a gente fala, a gente trata a Capcom como se fosse uma empresinha com 10 funcionários, num fundo de quintal, a gente trata a Capcom como se fosse o database, que eu faço tudo, e não é, pelo amor de Deus, sabe, gente, a Capcom é uma empresa enorme, eles sabem o que a galera está falando, eles têm representação em vários lugares, e a questão de a Capcom USA tem uma palavra a dizer, tem peso nas decisões criativas, sim, não só a USA, a Capcom Global, tá bom? Vamos seguir aqui então para os próximos assuntos aí que o nosso querido insider alemão trouxe aqui, meu Deus, esse vídeo vai ficar gigantesco, peço mil desculpas aí para vocês e para a minha garganta também. E aí ele falou mais coisas aqui, gente, sobre remakes, né, da, anteriores, e sobre futuros remakes também aí, então ele falou assim, sobre o 3 Remake, que não vai ter mais conteúdo para o 3 Remake, que o jogo vendeu bem, a Capcom não vai voltar atrás e tipo, ai, vamos pegar os arquivos lá e vamos, vamos, vamos atender a galera e vamos consertar onde a gente errou. Nossa senhora, óbvio, hora a hora, temos um Xerox Homes aqui. Gente, Resident Evil 3 Remake foi lançado em 2020, tá, a gente está em 2024, é óbvio, esse trem já partiu faz muito tempo, tá bom? Diz que, está passando um helicóptero aqui, valeu. Sobre o 4 Remake, ele disse que aquela roupinha branca da Ashley, né, que é uma coisa meio Britney Spears, Christina Aguilera, ali no começo dos anos 2000, que teria sido removida do 4 Remake, porque a Capcom americana considerou que ela era muito sensual, muito expositiva, e que foi removida um pouco antes do lançamento. não tem como a gente confirmar isso, não tem como saber, tipo, a não ser que um dia a Capcom viesse a público e falasse, gente, vamos lançar um making of de Resident Evil 4, bastidores do desenvolvimento do 4 Remake, e aí sim, isso fosse falado, não tem como a gente saber, sabe, então, mas assim, pra mim, não fez falta essa roupinha, sabe, fez pra vocês, pra mim, pra mim, tanto fez, como tanto faz. Aí diz que, também, ó, Revelations 1 Remake foi discutido pela Capcom, e que o insider alemão em questão, ele não sabe se foi aprovado, se não foi aprovado, gente, aí gente, olha, assim, ó, o, caralho, ó, foi discutido, mas eu não sei se foi aprovado, não foi, ai gente, olha, é um bagulho muito absurdo, assim, sabe, que a galera, que a galera passa adiante, muita coisa, gente, foi, é discutida diariamente dentro de uma empresa, e a gente não sabe, e não sabe que é o meu resultado, ai senhor, tá, voltando aqui, e aí, ó, olha isso aqui, ó, foi feita uma chamada, é, tipo, a Capcom teria conversado com um produtor e um diretor para Resident Evil 6 Remake, mas ninguém se interessou, gente, antes de um 6 Remake, a gente tem que ter um 5 Remake, calma, sabe, eu não sei, isso aqui, eu acho que isso aqui é caô, como assim, eles já estão, tudo bem, claro, pode existir um planejamento da empresa, mas tipo assim, ah, um produtor e um diretor, ninguém se interessa, eu acho que não chegou nesse ponto ainda, de ter um produtor e um diretor para um 6 Remake, sendo que a gente não tem nem um 5 Remake, sabe, e tipo, aqui em cima ele falou que, tipo, ah, Resident Evil 5 Remake, nem sabe se vai fazer, não tem certeza se vai fazer, de como vai fazer, quando vai fazer, e aí já está falando de um 6 Remake, não faz sentido, não faz sentido, sabe, é tipo, está contando com o ovo, antes dele ser botado pela galinha, entende, pausa nas declarações do Insider alemão, porque agora a gente vai falar de Insider também, mas é da Insider, a marca pioneira na criação de camisetas tecnológicas, ou seja, as Tech T-shirts, gente, a Insider me notou, e ela está patrocinando esse vídeo, já que a gente está falando de Insider, nada como a gente falar da Insider também, já é, Insider, vocês sabem que isso aqui combina, vocês não dão ponto sem nó, não é verdade? Gente, eu estou com a etiquetinha deles aqui, porque na própria etiqueta deles, eles falam um pouquinho, do porquê que eles criaram, essas peças aqui, o objetivo da Insider, é facilitar a sua vida, tá bom? Então, as camisetas, essas Tech T-shirts, da Insider, elas facilitam a sua vida, porque você não precisa passar, então você tira do varal, do cabide, da gaveta, bota no corpo, porque a tecnologia deles, não amassa, você vê que é um tecido diferente, sabe? E realmente ele não amassa, tá? Não esquenta também, então ele é um tecido ultra respirável, e ele é bem leve mesmo, quando você veste assim, você vê que não é igual aquelas camisetas, que a gente costuma usar, ao longo da nossa vida, sabe? Tem uma alta durabilidade também, então ela não desbota, com o passar do tempo, e das lavagens, né? Isso vai fazer, bem para o seu bolso, e para o planeta também, tá? Então assim, eu já lavei, as minhas peças da Insider, duas camisetas que eu tenho da Insider, eu já lavei, tá câmera? Não precisa desmaiar, tá? É tudo verdade, o que eu estou contando aqui, câmera, foca em mim. Legal. Mas enfim, eu já lavei, essa camiseta aqui, e ela está, igualzinha, do mesmo jeito, tudo certinho, tá? Não mudou em nada, continua exatamente a mesma coisa, não desbotou, não furou, não estragou, nada, tá tudo igual, tá bom? E ela também, ela é sustentável, gente, e é importante a gente falar de sustentabilidade, nesses tempos de mudanças climáticas, né? E ela é feita em um processo limpo, e com matéria-prima sustentável, ou seja, ela é produzida com quatro vezes menos água, que uma camiseta de algodão comum, que a gente usou pela maior parte do tempo da nossa vida. Essa camiseta que eu estou usando aqui, é a cor índigo, que eu achei ela maravilhosa, a minha cor favorita é azul. Eu sei que eles chamam de índigo no site, mas eu vou chamar de Blue Valentine, ou Blue S. Kennedy, tá? Insider. Posso? Posso dar apelido? Quero agradecer a Insider por esse apoio, e também por nos dar um cupom de desconto, 12% de desconto, em todas as compras, ou seja, não precisa pegar uma peça especial lá, não, você vai pegar o que você quiser, e você vai ter 12% de desconto, usando o nosso cupom, que é o cupom ISRE. Vou deixar as informações, e o endereço do site da Insider, no primeiro link da descrição, tá? E aí você pode já aproveitar, e fazer a sua compra, e vale super a pena, e muito obrigada Insider. É o que eu digo, nem todos os Insiders são biscoiteiros, existem Insiders do bem, tá vendo gente? Agora vamos falar gente, dos próximos remakes, que estão sendo ventilados aí, que é Code Veronica Remake, e Resident Evil Zero Remake, tá? Lembra que a galera, Dusk Golem falou, aí a Hygiene corroborou, e a gente até conversou, que é super possível, que eu especulei aqui, que um remake do Zero, seja algo para o aniversário, de 30 anos da franquia, do tipo assim, a gente vai recontar, histórias, e a gente vai pegar lá de trás, aquele arco de Raccoon City, é importante a gente voltar lá atrás, para poder contextualizar, tudo certinho, tananã, então, pois é. E do Code Veronica, que é essa questão da rivalidade, do Chris e o Wesker, da onde veio, então, de acordo com o nosso Insider alemão, aqui, ele teria dito, Resident Evil Code Veronica Remake, que está em desenvolvimento, há 18 meses, que o Hirabayashi, é a pessoa responsável por ele, que é a mesma pessoa, que fez o 2 Remake, e fez o 4 Remake também, e que vai ser o próximo jogo, a ser lançado, depois do 9, então, vem o 9 primeiro, né, então, antes do Code Veronica, vai vir o 9 aí, tá? A sequência de abertura, foi alterada, então, a Claire visita a sede da Umbrella, em Paris, com um grupo de turistas, e foge para roubar informações, que aí, ela é pega e enviada, para a ilha Rockford, e que essa parte, vai ser supostamente jogável, desculpa, eu adorei o supostamente jogável, isso substitui, aquela abertura, da parte do helicóptero, então, seria algo mais pé no chão, que a Capcom teria roubado informações, e tentado fugir, mas, teria sido capturada, e enviada para a Rockford, ou seja, toda aquela parte da Claire, correndo de helicóptero, teria sido, supostamente, cortada, de acordo com, o Insider alemão, cheio de paixão, né, então, ele também diz aqui, que o Steve vai ser mais simpático, coitada do Steve, mano, o Steve é um moleque de 17 anos, todo mundo com 17 anos, não é simpático, a gente com 17 anos, a gente acha que sabe tudo da vida, e não sabe nada, que o papel do Rodrigo, que é aquele guarda, né, do começo ali, do Code Verônica, foi ampliado, assim como o do Luis, do 4 Remake, é, e a Claire, agora, vai lutar contra a Alexia, e o Chris, luta contra o Wesker, então, antes a Alexia, quem lutava com a Alexia, era o Chris, e agora, vai ser a Claire, e o Chris, vai ficar a cargo, de lutar contra o Wesker, Gostei, não sei até onde isso é verdade, é, eu acho que, eu não vou dizer que é jogar safe, mas, é jogar, de uma forma assim, acho que a galera vai gostar mais, se for assim, sabe, e aí eu vou dizer isso, e aí se, se for mentira, aí, tipo assim, tem uma chance grande de acontecer, mas se for mentira, aí, a culpa é da Capcom, que, o meu jeito, ficaria muito melhor, sabe, tipo, a Capcom mudou de última hora, sabe, tipo, ai, ficou muito pior, devia ter sido, como, como, como foi falado, sabe, enfim, sobre Resident Evil Zero Remake, o que que ele diz, sobre Resident Evil Zero Remake, Resident Evil Zero Remake, está em desenvolvimento, na M2, desde 2023, o parceiro, aquele sistema zapping, sabe, de você trocar de parceiro, retorna, jura, e que o jogo vai ter um co-op online, tá, vamos lá, primeiro sobre o sistema, é, vou falar o óbvio aqui, né, que é o, aquele sistema de troca de personagem, volta, jura, gente, aquilo é uma das coisas, que são, marca registrada do zero, você trocar o parceiro, durante o jogo ali, de trocar, de, de Billy pra Rebecca, de Rebecca pra Billy, é uma marca registrada do jogo, óbvio que isso retorna, é o que você dizer, Rebecca e Billy serão os protagonistas, é, é isso, é o óbvio, tá, a questão do co-op online, eu acho que faz todo sentido, e, se eventualmente eles quiserem fazer, um Resident Evil 5 Remake, já, já vai ter base pra isso, né, pra testar esse, já, já usar isso, né, também no Resident Evil 5 Remake, e sobre estar em desenvolvimento na M2, desde 2023, tá, vamos lá, galera, quando você fala M2, eu já prevejo a galera, não, arrancando os cabelos, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, eu ia fazer um vídeo só sobre isso, sobre, quem é a M2, porque as pessoas, as pessoas falam da M2, como se a M2, fosse um jovem aprendiz da Capcom, um programa de estagiário da Capcom, e a M2, na verdade, gente, é um estúdio de veteranos, tá, o fundador da M2, é um cara chamado Tatsuya Minami, sabe quem é o Tatsuya Minami? ele é o produtor do Resident Evil Zero original, o cara tem 60 anos de idade, então assim, não é como se a M2 fosse uma empresinha, um estúdiozinho, pra aprender, eu já ouvi isso algumas vezes, assim, do tipo assim, ó, vão dar o jogo, inclusive eu ouvi muito isso agora, tá, recentemente, inclusive faz com o próprio Dusty Golem, que é desenvolvedor de game, de game indie, teria metido essa, a M2, vai pegar, o Resident Evil Zero, pra aprender, o cara que fez o jogo original, vai aprender a fazer o remake, foi dado na mão dele, assim, porque ele é muito incapaz, não tem experiência nenhuma, e aí ele vai, vai lá, né, aprender o Resident Evil Zero, aí, gente, o Tatsuya Minami, que é o fundador do, do, da M2, ele também trabalhou, trabalhou na Platinum, junto com Mikami, com Kamiya, aí depois, o Mikami saiu, foi pra Tango, criou o próprio estúdio dele, né, o Kamiya continua na Platinum, também, né, continua, agora eu já não lembro de Kamiya, mas acho que ele continua também, é, ou não, nossa, será que eu sonhei que ele saiu da Platinum, ou ele realmente saiu da Platinum? Enfim, e, e o, e o Minami fundou o seu estúdio, é, M2, né, então assim, a gente não tá falando, de pessoas incapazes aqui, ai, mas o Resident Evil 3, gente, Resident Evil 3 Remake, ele é do jeito que ele é, porque a Capcom quis, ele foi planejado pra ser desse jeito, desde o início, não existem culpados, não é culpa do Peter Fabiano, não é culpa da M2, não é culpa do Raikou Partha, Resident Evil 3 Remake foi planejado pra ser assim, porque era um jogo de escopo menor, em consideração ao 2 Remake, o jogo foi desenvolvido ao mesmo tempo, vazou muito arquivo, gente, do Resident Evil 3 Remake, naquela época em que a Capcom foi, sofreu aquele ataque hacker, no final de 2020, vazou um monte de arquivo, e o Resident Evil 3 Remake, ele é do jeito que ele é, desde sempre, a única diferença, é que o 3 Remake, ele teria uma, o Nemesis, né, ele teria uma mutação a mais, que seria aquela, em que ele perde, né, parte do seu casaco, fica ali com os tentáculos, isso foi cortado, isso realmente foi cortado do jogo final, mas isso era uma coisa que foi discutida, tipo assim, desde o, lá no comecinho do desenvolvimento do tipo, ó, no original tem isso, vamos, vamos dar uma, vamos continuar assim, ou a gente vai mudar? e eles mudaram um monte de coisa, mas não é culpa da M2, é a culpa do, cara, do coletivo, a M2 tava ali, ela tava auxiliando, no desenvolvimento, auxiliando, ela não desenvolveu o bagulho sozinha, ela tava auxiliando, é diferente, e ela fez o que, o que foi planejado pela Capcom em si, eles são um estúdio de apoio, sabe? Então assim, pelo amor de Deus, acaba com esse negócio, de que a M2 tá lá pra aprender, não é o jovem aprendiz da Capcom, tá? Acabou esse assunto a partir de agora aqui, tá? Ninguém é burro, tá bom? Pelo amor de Deus, vamos parar de repetir isso. Agora a gente vai partir pra informações de jogos que teriam sido cancelados pela Capcom, tá bom? Então, de acordo com o Insider alemão, Resident Evil Revelations 3, estaria em desenvolvimento, como um exclusivo do Nintendo Switch, mas que teria sido cancelado, tá? Vamos só brevemente falar aí, sobre o Revelations 3, que tava em desenvolvimento, e teria sido cancelado. a gente ouviu um tempo atrás, que realmente rolaram alguns testes, né? De um jogo de Switch, estrelando a Rebeca, que seria um jogo dentro de uma universidade, e que a galera testou o jogo e tudo, esse trecho dentro da universidade, mas que o jogo teria sido agora, de acordo com o Insider alemão, cancelado, né? Então, a gente até especulou recentemente sobre isso, quando eu gravei com os meus amigos do Game Over, e... eu acho que assim, às vezes, gente, coisas, elas são engavetadas, sabe? Às vezes, não necessariamente a coisa... eu acho que pode ter sido cancelado para o Switch. Assim como Resident Evil 0, também, ele foi um jogo que ia ser de 64, e depois virou um projeto de GameCube, né? Então, eu não descarto, e eu quero muito acreditar, que futuramente a gente vai ter um Revelations 3, com a Rebeca, tá? E que eu acho que esse jogo, ele pode ter sido engavetado, não necessariamente cancelado, até porque eu acho que o Switch também, em breve, vai ter aí um sucessor. Então, por que fazer para o Switch? Então, ele pode ter sido cancelado para o Switch, né? Não, é, cancelado para sempre. Pode ter sido, ó, vamos pegar esse projeto aqui, não vamos trabalhar nele agora? Vamos guardar? Sabe? Aí, ele falou assim, que o Resident Evil Rank, que era um dos jogos que estava ali nos vazamentos do... daqueles documentos que os caras roubaram da Capcom, né? Os hackers roubaram da Capcom, teria lá um Biohazard Resident Evil Rank, né? Então, a gente não sabe, né? Do que que se trata, e de acordo com o Insider, alemão, cheio de paixão, também não sabe. Ele também não sabe. Eu não sei por que que essa informação está aqui. Ele não sabe, eu também não sei. Cara, eu vou começar a jogar isso. Ai, nossa, eu vou, ó, Insider aqui. Não sei nada a respeito do Resident Evil Rank, Rank, não sei. Não sei. Oxe, gente, não sei. Oxe. Sabe? Diz ele que nunca foi um jogo com o Rank. O jogo chamava Rank, mas não era com o Rank. De acordo com ele, tá bom? Sobre o Outrage, né? O Resident Evil Outrage, que a gente até também achou que fosse ser o Revelations 3, que estava ali nos arquivos vazados também pelos hackers e tudo, que era um jogo do Wesker, e que o Insider alemão não tem certeza de como ia ser, mas que ele foi cancelado porque a qualidade era muito baixa. De acordo com os arquivos vazados da Capcom, gente, esse Outrage seria um multiplayer, tá? E realmente teria o Wesker. Então, não, o Insider aqui falou que era do Wesker, mas, tipo, já tinha sido ventilado anteriormente, que de acordo com os arquivos vazados, realmente seria um jogo do Wesker. E ele... Agora, essa parte, essa parte, na hora que eu li aqui, em off, eu falei assim, não é possível isso aqui. Não, não é possível. Isso aqui tem que ser tomado com muita cautela, de acordo com o próprio Insider. Nem o Insider bota fé nisso aqui. Porque isso aqui, é um caô tão absurdo, tão... É um negócio tão ridículo, mas tão... Assim, não faz... Por quê que isso aqui foi colocado? Sabe? Vamos lá. Vocês estão preparados? Vocês estão sentados? Eu acho que é melhor vocês sentarem. Eu vou ler exatamente do jeito que tá aqui, ó. Isso deve ser tomado com muita cautela, segundo o Insider alemão, de que rumores não confirmados afirmam que o tsunami de 2011 no Japão inundou escritórios e os arquivos de Resident Evil 1, 2 e 3 e Outbreak foram perdidos. E que é por isso que não haverá uma Remaster Collection, a menos que a Capcom decida usar Inteligência Artificial no futuro. Gente, eu sabia que geografia não é o forte do norte-americano, mas do europeu também. Gente, o tsunami aconteceu em Fukushima, né? O tsunami não, né? O terremoto aconteceu em Fukushima. E aí, a região mais afetada foi a região de Iwate, lá no Japão, na costa leste, tá? Da ilha principal ali, tá bom? Só que a Capcom, gente, ela tem... Eu tô olhando até o Google Maps aqui, tá? A Capcom, gente, ela tem dois escritórios no Japão. Ela tem um em Tóquio, que eu acho que é mais uma coisa mais comercial e ela tem o... A sede dela em Osaka, tá? Então, que foi onde eu tirei fotos e a Capcom não me deixou entrar. E, de novo, é uma piada interna, gente. Eu sei que só entra quem trabalha na Capcom, tá? Então, assim, as pessoas que vêm querer esclarecer devem ser super divertidas em festas, né? Óbvio que é uma piada e virou uma piada interna aqui no canal, tá bom? Eu sei que eu não trabalho na Capcom. Ainda não, tá? Mas, enfim, voltando aqui. A Capcom, ela tem dois escritórios. Ela tem o de Tóquio, e ela tem a sede principal em Osaka, tá? Eu fui até a sede principal lá em Osaka e tudo mais e piriri e pororó. Osaka não foi afetada por tsunami. O tsunami de 2011, que ele tá falando aqui, foi na Costa Leste há 12 horas de Osaka. Gente, a Capcom fica em Osaka. ela não fica na região do tsunami de 2011. Então, como, carambas, a Capcom perdeu arquivo no tsunami? Meu bem, não faz o menor sentido isso. Isso é uma... Cara, isso é uma fanfic gigantesca. Eu não sei se alguém falou pra ele e aí ele acreditou nisso e ele não foi checar. Mas é tipo, é o tipo de coisa que antes de você falar, você entra num Google Maps e olha! Meu Deus do céu! Cara, me revolta um bagulho desse, Senhor amado, Jesus! Me ajuda, Brasil! Me ajuda! E as pessoas estão replicando isso, como se isso fosse verdade. Não, como se fosse... Não, nem verdade. É como se fosse plausível. Porque, ok, vamos dizer assim, olha, aconteceu um incêndio dentro do escritório em Osaka da Capcom. Não foi vazado pra imprensa. É uma fofoca. E é uma coisa plausível de acontecer. Olha, um quase incêndio. Ah, queimou alguns servidores ali, sabe? Tipo, minha câmera parou de focar, sabe? Coisas assim. É uma coisa plausível. Mas, gente, falar que a Capcom perdeu os arquivos no tsunami de 2011, que aconteceu há 10 horas de carro de Osaka, é... beira... Não sei, mal-caratismo, burrice, tudo. Não faz o menor sentido. A partir daí, vocês já veem que isso não é confiável. E, por fim, o insider alemão cheio de paixão teria revelado que não tem nenhum remake de Dino Crisis em desenvolvimento. Pelo menos, não tinha até agosto de 2023. Então, a partir dali de setembro, ele já não sabe. Mas até agosto de 2023 não tinha nada em desenvolvimento ainda. De acordo com ele. Mas, depois dessa do... Gente, depois dessa do tsunami de 2011, eu não... Eu não consigo mais levar a sério, juro. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam de todas essas informações aí do insider e também das minhas pinceladas aqui, dos meus dois tostões a respeito dessa palhaçada. Gente, depois dessa do tsunami, foi uma palhaçada? Vamos combinar? Porque, assim, até ele falou assim, ah, isso aqui não deve ser levado muito a sério. Amor, você não tinha nem que ter falado isso. Você tinha que ter falado assim, como assim, cara? Peraí, mas a Capcom não tem um estúdio... O escritório dela não é em Osaka? Ela tem dois prédios, gente. Os arquivos estão nesses dois prédios. Lá em Osaka. A Capcom tem dois prédios lá em Osaka. E, assim, são enormes. Então, assim, com certeza esses arquivos estão em servidores lá. Tá? Não estão lá em Fukushima. Tá bom? Não faz o menor sentido isso, tá? Então, aí você já vê que é palhaçada, sabe? Que aí você já vê que... Ai, mas é que falaram pra ele e ele não checou. Porque ele é burro. Nem te conheço, cara, mas você é burro. Tá bom? Você tinha que ter checado... Gente, cinco segundos. São cinco segundos que você leva pra pensar um pouco. Sabe? Antes de você replicar isso como verdade, tá? Enfim, já desabafei aqui, já falei o que eu... Já tirei do meu coração, já falei aqui o que eu acho de tudo isso e eu quero saber agora de você. Então, comenta bastante aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, as suas opiniões a respeito disso tudo que o Insider Alemão, cheio de paixão, contou aí no seu canal e tem muita gente replicando como se fosse super confiável. E não esquece que se você gosta do meu trabalho, você pode considerar se tornar um membro aqui do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Gente, vocês sabem que eu não tenho muitos... Não são muitas marcas que patrocinam o database. Às vezes acontece, não é verdade? Algumas vezes acontece, mas vocês sabem o quanto é raro. É só vocês olharem o histórico aqui do canal que vocês vão ver o quanto é raro alguma marca se interessar em fazer uma publicidade aqui. Então, a verdade é que quem mantém o database vivo são vocês que se tornam membros do nosso canal. Atualmente, a gente está com 500 membros aqui do nosso canal e eu sonho muito da gente duplicar esse número, da gente chegar em mil membros. E quando a gente chegar em mil membros, se um dia a gente chegar em mil membros, eu quero fazer algo muito, muito, muito especial aqui no canal pra vocês. mas eu gostaria de contar com esse apoio de vocês. Gostaria que vocês de repente considerassem se tornar membros aqui do canal. Custa R$2,99 por mês. É o valor mínimo pra você se tornar membro. É R$2,99 por mês. Que dá R$0,09 por dia. Sabe? Então, você pode colocar ali no seu cartão de crédito R$2,99 por mês. Ou você pode comprar um cartão do Google aqueles cartões pré-pagos. Você pode pagar no Pix, por exemplo, comprando um desses cartões que vende em supermercado. Você compra ali o de R$30,00. Você vai ser membro do canal por 10 meses. E aí, você vai colocar ali o crédito por 10 meses. Você esquece, sabe? E você vai ter acesso a várias lives exclusivas pra membros. Sabe? Várias lives antigas. Então, tipo assim, o acervo database, database do Velho Testamento, é só pra membros. Então, o apoio de vocês, principalmente, é o que mantém o canal vivo. Não só o canal, nosso site, nossas redes sociais também. Tudo que a gente faz aqui no Database Verso é graças ao apoio de vocês. Então, seria muito especial pra mim se vocês pudessem considerar se tornar membros. A gente um dia chegar nesses mil membros e seria uma grande conquista pra mim e a gente poder fazer algo especial. Sabe? A gente poder presentear vocês. Vocês iam me dar esse presente e eu poder presentear vocês, fazer algo especial pra vocês de alguma maneira. Então, eu peço que você pense aí com carinho a respeito desse apoio de 2 reais, 3 reais por mês, menos de 3 reais por mês pra que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui. Eu vou ficando por aqui. um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!